Apesar da avalanche de informações desencontradas sobre o que teria sido levado pelos agentes e em relação ao paradeiro do clã político de extrema-direita, que não se encontrava no imóvel no momento da chegada da PF em Angra, já no início da tarde surgiram confirmações do que, de fato, teria sido apreendido pelos policiais federais no cumprimento desses mandados. E no começo da noite desta segunda, 29, a Polícia Federal confirmou as apreensões. Ao todo foram três notebooks, onze computadores e quatro celulares confiscados nos endereços ligados a Carlos Bolsonaro. Na casa de Angra dos Reis, onde o clã saiu cedo para pescar, foram apreendidos os três notebooks e o celular de Carlos Bolsonaro, o aparelho utilizado no dia a dia pelo vereador carioca. Já no condomínio Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi encontrado um computador, dois celulares antigos, dez pendrives e uma caneta espiá, além de documentos e cadernos de anotação. No seu gabinete na Câmara Municipal do Rio, a PF apreendeu nove computadores, um celular e mais documentos. Por fim, os federais visitaram o seu comitê, onde mais um computador foi apreendido ao lado de documentos e mídias de dados. O material vai para Brasília, onde será analisado pelos investigadores responsáveis. Segundo informações publicadas na imprensa, agentes avaliaram que todos os alvos desta manhã se mostraram preocupados com as apreensões. A operação da Polícia Federal que teve como alvo o vereador Carlos Bolsonaro provocou momentos de tensão, conforme relatado por aliados, incluindo a falta de sinal de telefone em alto mar e helicóptero sobrevoando Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, na divisa com Paraty, segundo informações da Folha de São Paulo. Clã Bolsonaro iniciou suas atividades cedo, por volta das 5h50, com Bolsonaro saindo para pescar com um barco e um jet ski, acompanhado de carros, Flávio, do deputado Coronel Zucco, de Araújo e dos seguranças presidenciais. Enquanto isso, policiais federais realizaram buscas no gabinete e na residência do vereador no Rio. No entanto, o grupo estava em alto mar sem sinal de telefone e só foi informado sobre a operação por volta das 9h40, quando receberam uma ligação do assessor Fábio Van Garten. Neste momento, Bolsonaro e Carlos retornavam de jet ski, enquanto os demais membros do grupo estavam no barco. Enquanto isso, Mambucaba já estava agitada com a presença do primeiro helicóptero do dia, utilizado pela PF. Na residência de Bolsonaro em Angra, os agentes encontraram o filho 02 do ex-presidente abalado e chateado, segundo relatos. Os filhos do ex-capitão reclamaram da operação, descrevendo-a como ilegal e cinematográfica. A nota divulgada na noite de ontem pelo Supremo Tribunal Federal sobre a ação que atingiu o vereador Carlos Bolsonaro, alvo de ações de busca e apreensão, indica que o alvo final do ministro, Alexandre de Moraes, que investiga uma ABIN paralela, que espionou adversários e obteve informações sensíveis sobre aliados políticos, é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlos seria apenas o chefe do núcleo político da quadrilha, e não o chefe da quadrilha em si. O capo dito de capi seria o próprio Jair Bolsonaro, beneficiário das ações criminosas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Polícia Federal e autorizou a ação de busca e apreensão contra mais quatro pessoas investigadas no procedimento criminal, que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência para monitoramento ilegal de autoridades públicas. A operação policial teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Entre os investigados está Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. Em 25 de 1, o ministro já havia autorizado medidas semelhantes contra o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da agência, e outras 11 pessoas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 29, para compartilhar um salmo, em meio aos desdobramentos da operação da Polícia Federal que teve como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, em teado de Michele. A ação da PF está relacionada às investigações sobre uma suposta abim paralela. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos, e esta é a herança dos servos do senhor, escreveu Michele no Instagram, citando o versículo de Isaías 54, 17. Carlos, o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não se pronunciou sobre a operação em andamento. A operação realizada nesta segunda-feira investiga o suposto uso da abim para favorecer Flávio 01 e Jair Renan 04, além de Carlos. Em uma live no domingo 28, Jair negou a existência de uma abim paralela para espionar adversários.